Música Maravilhoso, maravilhoso, gente os saltos estão assim cumprindo com tudo que pede na ginástica Se você não entende nada de ginástica eu vou te simplificar, fez tudo que tem que fazer, sabe? É muito difícil a arbitragem tirar pontos altos de um salto como esse, é um salto com as pernas unidas, uma pirueta maravilhosa, uma chegada incrível Um pequeno passinho só ali na aterrissagem e um salto dificílimo, né? Diga-se de passagem São três piruetas, gente, um tsukahara com três piruetas E o Caio fez assim de uma forma brilhante E sabe que dá pra botar mais uma meia volta ali, né? Olha eu dando ideia Sim Ué, mas o salto tá muito bom Ele pode se igualar àquele japonês, o rei das piruetas Vamos lá com o Caio Souza novamente Tá um leão, Caio Tá demais 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 Não tem uma pessoa assim que não esteja vibrando com a apresentação dele De novo, pra você, ó Dragulesco o nome desse salto É um duplo mortal pra frente com meia volta, numa altura espetacular Uma abordagem na mesa, numa angulação muito boa Dois mortais pra frente grupados E um pequeno passinho na aterrissagem E vibrando demais Ai, uma vibração Ai, uma vibração Ai, uma vibração Ai, uma vibração